É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje Mateus, capítulo 5. Sabendo e crendo naquele que ressuscitou de entre os mortos a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, por intermédio de Jesus temos paz com Deus e estamos justificados, fomos feitos justos. Tornamos-nos justos como Cristo é justo. Pela fé isso nos foi concedido. Sim, por essa certeza e por intermédio de Cristo, foi que obtivemos acesso pela fé a esta graça extraordinária na qual nós estamos agora firmes e gloriamos-nos, gloriamos-nos da esperança da glória eterna que já é nossa. E não somente isto, não somente isto, mas também nos gloriamos até nas tribulações. Sabendo que a tribulação já não pode nos fazer mal, porque a tribulação nos treina, nos produz perseverança, resiliência, resistência. E a perseverança gera experiência, sabedoria, conhecimento. E a experiência que se acumula em fé sensata, produz cada vez mais esperança em nós. Ora, a esperança não deixa dúvidas, a esperança é certa, não confunde. Porque o amor de Deus é derramado num coração cheio de esperança e fé, o amor de Deus é derramado em tal coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos alienados, distantes, ignorantes, loucos, fracos, morreu por nós, pela nossa impiedade, pela nossa alienação. Ora, dificilmente alguém morreria por uma pessoa justa, ainda poderia ser que por alguém bom, alguém viesse a se animar a morrer. Mas é difícil alguém se oferecer para tal tarefa, quanto mais morrer pelo imprestável. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Sendo nós, sendo nós pecadores hostis a Deus e a vida. Logo, quem faz o mais difícil faz o mais fácil. Quem morre pelo ímpio, agora, uma vez que o ímpio está quebrantado e se aproxima em fé, é muito mais simples agora, já justificados pelo seu sangue, nos mantermos nele e sermos por ele salvos da ira. De qualquer ira, de qualquer juízo. Porque se nós, quando éramos ostensivamente inimigos da vida em Deus, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora, estando já reconciliados e conscientes pela fé, seremos por ele guardados e salvos por toda a vida e para a vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a certeza dessa reconciliação inseparável que nós temos com o Pai. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, com tudo que caracteriza as marcas da morte neste planeta e na espécie humana, assim também a morte passou desde então a todos os homens, porque todos pecaram e no pecado renovaram o seu pacto com a morte. Porque até o regime da lei aparecer, Moisés, as tábuas, havia pecado no mundo, é claro, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei sendo divulgada. Há erro, mas não com a consciência acachapante de pecado. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sem lei, sem tábuas de pedra, a morte comparecia. Mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Pois esse Adão prefigurava na realidade aquele que haveria de vir, um outro Adão em quem não se acharia pecado. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, como a transgressão. É diferente, a graça não trabalha com as categorias da ofensa, da lei, do juízo. Porque se pela ofensa de um só, morreram muitos, muito mais, muito mais, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus, por ele foram abundantes tais graças sobre muitos e muitos e muitos. Porque na realidade, se o pecado de Adão teve o poder de contaminar o mundo, muito mais graça existe em Jesus do que na transgressão de Adão a ser espalhada pela terra. O dom de Deus, a graça, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação de muitos. Mas a graça transcorre de muitas ofensas que são cobertas, pagas pela obediência de um, que foi Jesus. Se pela ofensa de um e por meio de um só, Adão, reinou a morte, muito mais, muito mais, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus. A graça tem que ser maior do que o pecado, a graça de Jesus tem que ser maior do que a ofensa de Adão. Pois, assim como, por um só, uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça na cruz, veio a graça sobre todos os homens, todos os homens, assim como em Adão todos pecaram em Cristo na cruz, por um único ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá, que doa a vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, ou todos, assim também, por meio da obediência de um só, Cristo Jesus, muitos se tornarão justos eternamente, porque foram justificados. Sobreveio a lei, a lei das tábuas de pedra, para que aumentasse a ofensa, para que a ofensa ficasse visível, para que a transgressão fosse percebida, para que o pecado não se camuflasse. Para isso foi dada a lei, para trazer à luz as trevas ocultas no coração humano. Mas saibam, onde abundou o pecado, ali mesmo superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, desde Adão, assim também reinasse a graça, favor e merecido, pela justiça de Cristo da cruz, para produzir vida eterna, mediante Jesus, nosso Senhor, sobre todos os homens, pois que a cruz de Cristo tem que ser muito maior nos seus resultados, do que o pecado de Adão. Aqui, foi a leitura de mais um novo testamento de Carreirinha, para mim e para você. VNVTV, o canal é você. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto